Em 2017, às 16h16min, realizou-se a 31ª Sessão Ordinária na Câmara de Pau de Leus, Estado da Bahia, no plenário desta Casa Legislativa, Gilberto Fialho, sob a presidência do vereador Lucas Pinheiro Paiva, secretariado pelos vereadores Macris e Ângela de Sá e Antônio Raimundo dos Santos Matos. Dando início à sessão, o presidente solicita o primeiro secretário que faça a chamada dos seus parlamentares, verificando-se as presenças passam-se para o expediente e a inscrição do pequeno expediente oral. Não houve nenhum escrito. No grande expediente oral, fizeram uso da palavra e seguiu os parlamentares. Gil Gomes, Eribar, Nerval, Pasto Matos, aparteado pelo vereador Jefferson Moraes, Macris, Lucas Paiva, Luiz Carlos e Aldemir Almeida. Após a verificação de coro, aconteceu a ordem do dia. E nada mais havendo a tratar, o presidente da mesa agradeceu a presença de todos, convidando-o para a próxima e declaro encerrar a sessão. Encerrar a leitura da ata, senhor presidente. Em discussão, em discussão, a leitura das atas das sessões 30ª e 31ª, vereador escuta. Senhor presidente, eu quero discutir em relação à ata que eu solicitei à mesa dessa casa que constasse na ata todo o meu pronunciamento, tanto no pequeno, grande expediente, e tudo que eu falar nesta casa aqui, eu gostaria que fosse constado nesta ata. Obrigado, presidente. Ok, vereador. Em discussão, em votação, vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Agora, declaro aberto o pequeno expediente, pelo tempo de três minutos, vereador escuta, vereador Fabrício, vereador Ivo, vereador Juarez, vereador Eri, vereador Nerval, vereador Jéveson, vereador Abraão. Pelo tempo de três minutos, vereador Luiz Carlos, vereador escuta. Ok, o senhor vai falar no... Dá um toque aí, vereador, por favor. Som. Alô, alô. Senhor presidente, boa tarde, mesa diretora, demais vereadores, imprensa aqui presente e parcela da comunidade. Eu, como membro do Partido Progressista e líder aqui na Câmara do Partido, fui solicitado pela executiva do partido que lesse uma carta aberta do ex-prefeito Javi Ribeiro, que diz o seguinte, e gostaria, presidente, que constasse em ata. Amigas e amigos de Léus, como é do conhecimento de todos, estou dedicado inteiramente ao tratamento para a recuperação da minha saúde. Tenho acompanhado pelo noticiário os últimos acontecimentos ligados à nossa cidade. Vi com tristeza no programa Fantástico e também fiquei indignado com a situação física da escola de Piaçaveiro, na área rural. As explicações que me deram é que se tratava de um imóvel particular e, portanto, a Prefeitura não poderia fazer investimentos. A verdade é que eu não tinha conhecimento pleno dessa realidade, mas isso não é suficiente. E aqui peço sinceras desculpas em nome do governo pela falha. Essa triste realidade se arrasta há anos, perpeçando-se várias administrações. Quero crer que o governo anterior ao nosso, que tinha como vice-prefeito Mário Alexandre e José Naval, como secretário, também não tinha conhecimento desta indignidade. Mesmo agora, é razoável que o atual governo não soubesse da gravidade, pois, se assim fosse, não teria autorizado o início do ano letivo local. Nossa administração, nos últimos quatro anos, reformou ou ampliou quase 100 unidades escolares. Na sede do interior, a escola Salopim, por exemplo, que construímos com recursos próprios, possui 12 salas de aula, sala de diretoria, coordenação, secretaria, professores, almoxarifado, biblioteca, auditório, laboratório de informática, grima estudantil, cozinha, refeitório e pátio aberto. Instalamos apenas, instalamos aparelhos de ar-condicionado no IMEA Central e, no plano pedagógico, recuperamos e atingimos o índice do IDEB, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, para o ensino fundamental. Sempre atuamos com atenção prioritária à área de educação. Sei que há muito para ser feito. Como cidadão helense, espero que o atual governo, que recebeu a Prefeitura em melhores condições, das que eu recebi em 2013, possa avançar em benefício da nossa gente e, em especial, da juventude, assina Javes Ribeiro. E, como o vereador Nerval vai falar também no pequeno expediente, seu presidente, eu gostaria de fazer uma pergunta, no momento, vereador, que fiquei sabendo que V. Exª foi à casa do prefeito Mário Alexandre para tratar de um assunto do município e informaram que ele estava indisposto a atender V. Exª. Vereador Fabrício Nascimento. Boa tarde, senhor presidente atuando nesse momento, Gio. Boa tarde, senhores vereadores. Boa tarde, parcela da comunidade, na pessoa de um amigo Jorginho e toda a imprensa presente. Senhor presidente, semana passada, na sexta-feira, fui comunicado, comuniquei ao prefeito uma audiência junto com a classe dos taxistas, a classe que eu represento, para falar em relação à legalidade do transporte alternativo, que ele nos tornasse uma solução entre os taxistas. Ele nos deu, durante 30 dias, mais 30 dias, que ia solucionar e dar uma resposta para a classe dos taxistas. Aí esperamos com dignidade e com boa atuação desse governo. Quero agradecer aqui também à Secretaria de Saúde, na pessoa da enfermeira Andréa Flores, coordenadora da atenção básica, pelo apoio ao grupo feliz, o Teutônio Vilela, de hipertensos da terceira idade e diabético. E o grupo APRESUR agradece pelo apoio, a atenção à saúde desse grupo. Quero parabenizar também o vereador Gil ontem pela visita ontem na UESC, né, Gil? Fico feliz, colega, levando aquele projeto lá para o projeto do menino de Maria Jappe, a reitora Adélia, fico feliz. É isso aí, o vereador sempre atuando, porque a função do vereador é fiscalizar o executivo. E estamos aqui para fiscalizar, no momento certo. Em relação ao canal do Malhado, Gil, estou sendo muito cobrado. Já comuniquei ao secretário de Infraestrutura e ao secretário de Serviço Urbano, Jorge Cunha. Eles falaram que vão tomar providência porque sou muito cobrado como representante do bairro, não só o canal do Malhado, a litorânea, eu venho cobrando, diariamente eu venho cobrando essa fiscalização, ou essa... fiscalização das obras ali, né? Tem que ter um compromisso maior, entendeu? Espero e tenho esperança que isso venha a acontecer. Muito obrigado. Ok, vereador Fabrício, é verdade, a gente precisa resolver aquela situação. Vereador Ivo Evangelista, pelo tempo de três minutos, vereador Ivo.